E nós voltamos para falar do 16º Encontro de Violoncelos de Porto Alegre e a gente recebe aqui as violoncelistas Milene Aliverte e Núria Montagnola, elas que participam do evento e são a nossa atração musical de hoje. Sejam bem-vindas, obrigado pela participação, mas vamos começar com música? Vamos. Alegre 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 Milene, o encontro de violoncelos aqui em Porto Alegre já tem uma história, né? Está chegando à décima sexta edição. Décima sexta edição. Inacreditar. Só aí já é uma vitória, né? Com certeza. Porque organizar um evento, e que tem esse caráter também de trazer pessoas convidadas, né? E discutir a música, vamos colocar entre aspas, né? Clássica, erudita, enfim. É uma ação de fôlego, né? Com certeza. E quais são os objetivos desses encontros? Bom, o primeiro objetivo, claro, é mexer com tudo. Mexer com Porto Alegre, mexer com os alunos, mexer com as pessoas. E incentivar os compositores. Nós temos obras compostas especialmente para o nosso encontro, que é uma coisa muito legal. Além de mexer com os arranjadores, enfim. E o público em geral, porque nós fazemos uma semana cultural, onde todas as noites a gente tem alguma coisa acontecendo. Todos os dias os alunos têm aulas, têm ensaio de orquestra, a gente vai ter palestras, masterclasses. Então, é muito ativo, né? A Casa de Cultura está sempre repleta de gente tocando em todos os corredores. Então, isso é muito legal, né? E o intercâmbio é muito bonito, né? Por exemplo, a Núria, nós temos um dúlgo hispano-brasileiro. Eu vou para lá em janeiro nas minhas férias. Ela vem para cá nas férias dela. E a gente troca conhecimentos com os alunos. Eu dei aula lá em Santander, no norte da Hispânia. Ela vem para cá, dá aula nos nossos encontros. Então, isso é muito enriquecedor para todo mundo. Não é? Quem ganha? Todos nós. Não é? Núria, você já participou de outros encontros, então? Eu participei desde que a gente se conheceu no ano 2008. Eu morei aqui dois anos em Porto Alegre. Daí conheci a Milene e desde esse ano a gente começou a trabalhar juntas e até agora. Tomara que muitos anos. E o bacana do encontro também é essa possibilidade de incentivar o conhecimento de novos compositores. Exatamente. Porque estamos acostumados, enquanto público, pelo menos, a sempre estar dentro de um repertório já conhecido. As próprias orquestras sinfônicas em seu repertório arriscam um pouco em trazer a música contemporânea para o palco. Exatamente. Então, esse compositor que nós estamos tocando é um professor de violoncelo mexicano. E a gente tocou no nosso recital ontem, no Teatro São Pedro, uma suíte dele com músicas que ninguém conhecia. Nem os professores que estão vindo da Alemanha. Então, ficaram muito interessados, né? Então, isso que eu digo que é muito legal. Esse intercâmbio mostrar coisas bastante diferentes. É o Samuel Maines, né? Samuel Maines Vidal, exatamente. Que legal. Vamos à próxima música, então? A próxima música, eu acho que a Núria pode falar melhor sobre ela. O que é arrulhar um nenê? A arrulhadora é uma palavra espanhola que significa mexer um bebê, dormir um bebê. E é uma peça muito tranquila, dolce, doce, não sei como se diz em português. Doce. Doce. Quase uma cantiga de Ninar seria isso. Amém. Aham, isso aí. Aham, isso aí. Aham, isso aí. Aham, isso aí. Milênio, a maioria da programação está acontecendo na Casa de Cultura do Mário Quintana? Sim, na verdade, grande parte das aulas acontecem lá, vários espetáculos, o concerto de abertura foi lá, alguns recitais. Mas nós também temos como o Salão de Atos da URGS, que hoje à noite vai acontecer o recital dos nossos dois colegas Matias de Oliveira Pinto, que está vindo da Alemanha e Norbert Anger. Eles estão dando um recital muito legal no Instituto de Artes às 20 horas. Nós temos o Teatro São Pedro, vai acontecer o concerto de encerramento, vai acontecer o nosso recital. Então, alguns espaços no centro para o pessoal, inclusive os alunos que vêm de fora se locomover um pouquinho mais fácil. E quem está participando, além de alunos, profissionais? E o público, como é que toma contato? Tem alguma página, algum lugar que possa procurar a programação? Sim, a gente tem no Facebook, a maioria dos jovens que entrou em contato com o nosso encontro de fora, foi através do Facebook. O Facebook é uma ferramenta muito utilizada. Então, nós temos uma página no Facebook, podem procurar o Encontro de Violoncelos. A gente tem na URGS, uma página na URGS para o pessoal interessado. E no site, enfim, na própria Casa de Cultura, todos os eventos, a gente está distribuindo os panfletos com as informações, enfim, que já terminam segunda-feira, né? Segunda-feira, o grande concerto de encerramento às 21 horas no Teatro São Pedro, com a Orquestra do Teatro São Pedro. E, novidade, concertos praticamente desconhecidos. Dois concertos duplos. Um divertimento que nós vamos fazer de Ivan Yevtich e um concerto de um brasileiro que chama Sérgio de Sábato para os outros dois professores, o Norbert Jânger e o Matias de Oliveira Pinto também. Bom, e agora para encerrar, a gente vai ver a obra Tangaço. Isso, do Samuel Maines. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Sucesso! A gente quer agradecer, porque é de fundamental importância, né? Mostrar para o pessoal que a música pode acontecer. E música clássica não precisa ser chata, pode ser uma coisa legal, alegre, divertida. Principalmente as crianças, quando a gente vê as crianças tocando, é tão divertido eles participando dos masterclasses, interagindo. Então, eu acho que música é cultura e a gente precisa de mais, mais música para o Brasil ser mais leve, né? É isso que a gente precisa. Obrigada. Ok. Obrigada. 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 E aí